Tá de lance na conha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doidade de maconha Fil 대해 se zoar como agulha a doidão Trava essa puta e de cara é safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Vai setar meu palhaço Vai setar meu palhaço Vai setar meu palhaço Vai setar meu palhaço Naquele pique, sua coro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita Sete cerveja e maconha Uma vinha viciou Tá tudo curtindo a onda Aqui na casa e já virou Só de todo lado Me chamam de proibido Porque eu vicio Combinação perfeita Sete cerveja e maconha Uma vinha viciou Tá tudo curtindo a onda Só sou cadiana Você tá dando a vinha Só sou cadiana Você tá dando a vinha Só sou cadiana Tchau 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 Tchau